O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque ela não conseguiu te controlar Não dá pra possuir quem possuído está Então galera Esse foi o vídeo Tomara que tenha gostado da música Que eu que fiz Que eu que fiz a voz Na voz do fundo Mas se tiver algum erro Bota nos comentários Então ó Dá uma olhada no canal Eu vou até mostrar os vídeos que tem Aqui tem um monte de vídeo Só botar música do incrível mundo de Ed Que vai aparecer um monte de música legal Tem um monte de música aqui Ó Ó viu Tem um monte galera Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Que Eu sempre vou estar olhando os comentários Um monte de coisa Lendo Quem gosta do meu canal né Bom Foi esse o vídeo Tomara que tenham gostado do Da música né Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E tchau galerinha E tchau